Eu sou José Sampaio da Produtora Estúdio Intro, resolvi participar do PDE, do concurso do PDE, por achar uma maneira inovadora de fazer essa avaliação, de você já mandar um primeiro vídeo piloto e ser avaliado por isso. Eu escolhi como forma narrativa a animação, por acreditar que dessa maneira seria a melhor maneira de sintetizar um documento que pode parecer complexo à primeira vista. Então, acredito que as pílulas, a partir de animações, podem desenvolver a ideia do plano diretor estratégico e mostrar isso para o público de forma geral. A equipe que gravou esse vídeo, foram duas pessoas, eu fiz a direção de arte, as animações e o roteiro e o sound design e a trilha foi gravada pelo Guilherme Sapotoni. Espero que vocês gostem do vídeo, tanto quanto eu gostei de fazê-lo. Um abraço! O que é o plano diretor estratégico? O plano diretor estratégico é o principal instrumento de planejamento urbano do município de São Paulo. O plano diretor vai orientar o crescimento da cidade pelos próximos 16 anos. Além disso, a lei dá diretrizes para a atualização de outras leis importantes, como a de zoneamento e a de uso e ocupação do solo e código de edificações. Segundo o prefeito Haddad, tudo muda com o PDE. O solo, que antes era privado e pertencente aos carros, é tornado público. As ruas dão lugar ao transporte público e às bikes, por meio de faixas exclusivas e ciclovias. A geração de empregos e oportunidades econômicas assumirão uma distribuição mais linear e centrífuga, rompendo os muros que separam centro e periferia. Este vídeo aborda os artigos 8 e 9 do PDE, que definem a estruturação e ordenação territorial. Em busca de um desenvolvimento sustentável e equilibrado, o PDE considera em sua estratégia de ordenamento territorial cinco dimensões. Social, cultural, econômica, imobiliária e ambiental. Para organizar o território municipal, o plano diretor dividiu a cidade em cinco macro-áreas e macro-zonas. Mas o que são macro-áreas e macro-zonas? São áreas homogêneas que orientam ao nível do território os objetivos específicos de desenvolvimento urbano e a aplicação dos instrumentos urbanísticos e ambientais. São duas macro-zonas. Macro-zona de estruturação e qualificação urbana. Macro-zona de proteção e recuperação ambiental. Cada macro-zona é subdividida em quatro macro-áreas. Temos, assim, oito macro-áreas. Redução da vulnerabilidade urbana. Qualificação da urbanização. Urbanização consolidada. Estruturação urbana. Redução da vulnerabilidade urbana e recuperação ambiental. Controle e qualificação urbana e ambiental. Contenção urbana e uso sustentável. Preservação dos ecossistemas naturais. Acompanhe o restante dos episódios e entenda melhor o que é o plano diretor estratégico. As diretrizes que tornarão São Paulo um lugar mais organizado e agradável de se viver. Kyle. É conhecida. Lorenzo. кварти vaca. O��AC. É conhecida. Olá. Nós desde. É conhecida. E conhecida. 2 من. 営